Pessoal, uma perguntinha aqui do nosso canal. Doutor, eu tenho alergia da proteína do leite de vaca. Posso tomar o whey protein? Depende, a resposta é essa, depende. Você pode tomar o whey protein vegano e pode tomar o whey protein da proteína da carne. Mas o whey protein do leite, você vai ter alergia. Então, tome esse cuidado que você pode fazer uso, sim, do whey protein. Desde que seja lá da proteína da soja, da lentilha, da ervilha ou da proteína da carne. Tá bom? Um abraço, fiquem com Deus.